Diego Figueira, falando de amor pra vocês Longe de você parece que o meu relógio para Mas quando tô pertinho de você parece que ele dispara Ah, que saudade das nossas conversas De te fazer cosquinhas só pra te ver sorrir a beça Vem abraçando e dizendo que eu sou um amor da sua vida Quando me prende esses braços fico sem saída Eu quero te amar pra sempre Ter o nosso cantinho pra gente Viver agadinho, contente pra sempre Se casamento é castigo, quero me castigar contigo Em qualquer situação, unidos pra sempre Ah, que saudade das nossas conversas De te fazer cosquinhas só pra te ver sorrir a beça Vem abraçando e dizendo que eu sou um amor da sua vida Quando me prende esses braços Quando me prende esses braços fico sem saída Eu quero te amar pra sempre Eu quero te amar pra sempre Ter o nosso cantinho pra gente Viver agadinho, contente pra sempre Se casamento é castigo, se casamento é castigo Se casamento é castigo, quero me castigar contigo Em qualquer situação Em qualquer situação, unidos pra sempre Eu quero te amar pra sempre Eu quero te amar pra sempre Ter o nosso cantinho pra gente Viver agadinho, contente pra sempre Se casamento é castigo, se casamento é castigo Quero me castigar contigo Em qualquer situação, unidos pra sempre